Vamos de passo básico do pagode! Então vamos lá, a gente vai começar, eu vou contar até 4, vou contar 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai fazendo isso miudinho, separados, ok? Pisa alternando os pés 3 vezes, no quarto a gente praticamente junta e é praticamente tudo no lugar. 4, 1, 2, 3, 4, pisa, 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 junta, pisa, 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 junta. Agora a gente vai fazer em dupla o passo básico do pagode. Menina bonita!